Eu sou fruto de uma união estável, em que o meu pai é extremamente conservador e a minha mãe é totalmente alma jovem. E o meu pai, do ponto de não deixar a minha mãe nem trabalhar, então a minha mãe se separou do meu pai. E quando eles se separaram, minha mãe começou a sair, se divertir, e ela começou a ficar muito no bar. Ela sempre estava no bar, no bar, no bar, e muitas das vezes eu e minha irmã mais velha ficávamos sozinha. E minha irmã, por ser mais velha e ter a vida dela e as coisas dela, eu ficava mais sozinha ainda. E nisso eu comecei a me apegar à minha vizinha, que tinha a mesma idade que eu e passava praticamente pela mesma situação que a minha com a mãe dela. E a gente começou a ficar muito juntas. E lá na casa dela sempre era eu, ela e um ex-namorado dela. Que por mais que eles eram ex-namorados, ele sempre falava, fingia que nunca tinha tido um relacionamento com ela, e ela falava que não gostava dele, e sempre foi muita amizade. E era muito pouco legal ficar lá, nós três, era uma amizade. A gente assistia filme, a gente fazia coisas pra comer, a gente brincava, mexia no telefone. Era muito saudável e era bom. Até que quando chegou um dia, esse ex da minha amiga começou a se aproximar mais de mim. Começou a fazer cafunão na minha cabeça, começou a fazer carinho nos meus braços. Tudo fora do olhar dessa minha amiga. Até que um dia, ela tinha levantado, eu não lembro o que, eu só lembro que ele me roubou um selinho. E eu achei estranho, eu olhei e depois eu fiquei no celular e fingi que nada tinha acontecido. E eu voltei pra casa com ele na cabeça. E simplesmente comecei a me apaixonar por ele. Comecei a me encantar, eu acho que eu já gostava dele como amigo. E ter algo a mais com ele me chamou a atenção. E isso começou a me fazer muito bem. E então, eu tentei me aproximar dele. Comecei a convidar ele pra vir à minha casa. E todas as vezes que a gente podia, a gente acabava ficando. Até que acabou um momento em que eu não tava mais aguentando aquele sentimento. Eu não tava aguentando mais mentir, fingir que a gente não tinha nada. E decidi contar pra minha amiga. E é óbvio que ela ficou muito furiosa comigo. Se sentiu totalmente traída. Disse que, tipo, isso era inadmissível. A amiga não fica com isso de amiga. Que isso não era legal. E meio que eu não me importei tanto, assim, com a situação. E acabei querendo ficar próximo dele. Digamos que eu escolhi ele do que ela. E acabei convidando ele sempre pra vir à minha casa. A gente começou a se aproximar muito. E nós ficamos assim por mais ou menos um ano. Até ele simplesmente mudar pra Santos. E aí, eu com 14 anos de idade, comecei a cair na gandaia. Eu comecei a sair, comecei a fazer coisas, assim... De garota de 14 anos de idade, talvez não faria, né? Não sei. E a minha irmã, por ser mais velha, ela sempre saia pros barzinhos de narguilê, beber, comer, fazer essas coisas. E um dia, ela tava saindo com um boyzinho. O boyzinho tinha um amigo. E aí, a minha irmã me levou. Já viu, né? Quatro é par. Então, eu saí com o boy, amigo do boy da minha irmã. E ele foi super fofo, me tratou super bem. A gente ficou de mão dada, nós trocamos contato. E começamos a ficar muito próxima. Só que por ele ser mais velho, eu tinha uma certa restrição de falar sobre mim. Então, eu queria parecer mulher. Eu gostaria de parecer mais velha, responsável. Acho que toda menina nova que tem essa vontade de ser mais velha, pensa assim, como eu. E a gente acabou se aproximando. Só que ele era muito frio. E ele era muito sem comunicação. Por exemplo, direto, tinha rolê e resenha na casa dele. Ele nunca me convidava. Ele sempre convidava a minha irmã. E minha irmã me convidava. E eu achava aquilo muito estranho. Porque, tipo, eu tava pegando o boy. E quando o boy fazia rolê na casa dele, eu era convidada da convidada. Então, tipo, isso era meio estranho. Mas, mesmo assim, eu me incluía na vida dele. Eu me encaixava. Eu pensava que isso ia... A gente ia evoluir, digamos. Ele ia me pedir em namoro. E a gente sempre ficava. Só que, com o tempo, acabou que... Era assim. Ele começou a me procurar só de madrugada. Ele aparecia 3, 4 da manhã. E eu, óbvio, esperando o dia inteiro uma mensagem dele. Quando ele mandava uma mensagem, dependente do horário, eu largava tudo que eu tava fazendo. Pra eu ficar com ele. Eu pulava muro. Eu ia escondida. Só pra ficar com ele. Pra dormir com ele. E, muitas das vezes, ele queria ter relação comigo. Mas eu era virgem. Só que eu nunca que eu tinha coragem de contar pra ele que eu era virgem. Porque eu não queria parecer uma criança, uma menina. Entendeu? Uma... Uma... Sei lá. Eu pensava que, tipo, eu falar que eu era virgem não seria legal pra minha imagem. Mas eu sempre corria dele, fugia pra gente não ter relação, pra gente não ter nada. E, tipo, ele ficava pé da vida comigo. E, muitas das vezes, tipo, ele fazia eu fazer oral nele. A gente fazia coisas que não era relação mesmo, a penetração. Eram outras coisas. E, muitas das vezes, ele empurrava minha cabeça. Ele era ruim, era desconfortável. Quando eu falava, ele falava que era o mínimo que eu tinha que fazer. Já que eu não queria ter nada com ele. Não queria ter relação com ele. E eu continuava calada, sem falar nada, só fugindo. Mas eu ainda não tava me sentindo preparada pra ter relação. Mas, mesmo assim, eu não conseguia. Eu era totalmente dependente dele. O tempo foi passando. E teve um dia que, de tanta insistência dele, tanta insistência, tanta insistência, eu acabei ficando com ele. E, assim, foi horrível. Porque ele não teve cuidado. E foi estranho, porque doeu pra caramba. E ele terminou de fazer o que ele queria fazer. E, tipo, não falou nada. Sabe? Ficou sem falar nada. Me levou em casa e não mandou uma mensagem. No outro dia que ele veio conversar comigo. E, a partir dali, eu comecei a ficar com ele. Só que era assim. Eu lembro de um dia que era véspera de Natal. E ele me mandou mensagem falando que queria me buscar. Eu toda boba. Falei onde eu tava. Ele foi. Eu entrei no carro. E a gente não conversava. Não tinha comunicação. Não falava nada. Chegava na casa dele. Me usou. Fez o que queria. E, esse dia, ele nem chegou a me levar embora. A partir dali, ele passou a nem me levar embora mais. Eu ia pra casa dele. Se eu quisesse voltar, eu que voltava sozinha de madrugada. E, aquilo assim, nossa, tava me magoando muito. Tava me machucando. Porque, eu não tinha. E, eu tinha uma ilusão tão grande que ele ia me pedir namoro. Na minha cabeça, ele ia me pedir namoro. Ele ia me pedir namoro. Ele ia me pedir namoro. E, eu ficava com isso. A pegada. A essa ideia. E, aceitava tudo. E, eu tinha uma dependência bizarra. Até que, um dia, ele simplesmente começou a namorar. Assumiu o relacionamento sério no Facebook. Um dia antes, tava comigo. Um dia depois, assumiu o relacionamento sério no Facebook. E, eu fiquei louca de chorar. Fiquei tão aguada. Tão decepcionada. E, aí, que a minha ficha foi cair. E, aí, é que eu entendi onde eu tinha me metido. Aí, eu vi, sabe? Tudo que eu me submeti. Que eu aceitei passar. E, depois dali, é que eu olhei e falei assim. Cara, não acredito. E, sabe qual que é o pior? É que, toda vez que ele brigava com a namorada dele. Ele recorria a mim e eu cedia. Toda vez, eu me rendia a ele. Toda vez, eu deixava tudo acontecer. Até que chegou um momento em que eu tava passando mal. Já eu não aguentava mais a situação. Decidi colocar um ponto final nessa história. Decidi não responder. Decidi sumir. Decidi nunca mais nada. E, simplesmente, ele nunca veio atrás de mim. Ele nunca me mandou mensagem. Ele nunca... Eu acredito que eu era só usada mesmo. E ele sabia que eu tava igual uma bobinha ali. Porque eu tinha ilusão de que ele seria alguma coisa que eu não sou. E, muitas das vezes, eu pensei... Hoje, eu tenho um relacionamento estável, tá, gente? Hoje, eu tô bem. Hoje, eu tô feliz. Eu tô tranquila. Mas, muitas das vezes, eu penso... Lá no começo da história, eu fiz isso com a amiga, né? Eu fiquei com o ex dela, debaixo do nariz dela. E, depois, aconteceu comigo de eu acabar ficando com alguém que me tratava como lixo. Que me deixava me sentir péssima. Muitas das vezes, eu penso que tudo que eu vivi com esse cara foi uma colheita do que eu plantei na vida da minha amiga. Oi, minha querida, tudo bem? Bom, quero dizer que... Tudo bem, é legal você reconhecer o que você fez com a sua amiga. Realmente, não foi legal. A gente não fica com isso de amiga mesmo. É bom a gente ter esse caráter, isso como um princípio. Mas, também, não acredite que você mereceu isso, tá? Muito pelo contrário. A forma com a qual você, às vezes, não tem a atenção do seu pai e da sua mãe. E, até mesmo, da sua irmã. Para com a sua criação. Para com as suas escolhas. Com certeza, pode impactar na forma que você vê o outro. A necessidade que você teve de colocar o seu amor em alguém. Sabe? Essa dependência, provavelmente, ela vem de uma falta de amor de algum outro lado, desde a sua infância. E, um cara, quando ele é mais velho, ele usa meninas mais novas como vítimas. Porque elas são extremamente fáceis de ser manipuladas. Porque elas ainda não sabem muito bem como lidar com a cabeça mais velha que a dela. Então, qualquer coisa que ele fala, ele impressiona. E as meninas mais novas, elas acabam se iludindo mesmo com pessoas mais velhas. E a gente fala muito isso no meu canal. Então, não pense que você mereceu que esse cara fizesse isso com você. A gente paga, sim, as coisas que a gente faz. Mas, o que você passou foi realmente um cara que abusou da sua inocência. Entendeu? Mas, muitas das vezes, foi falta de diálogo. Foi falta de atenção na sua casa. Foi falta de amor próprio. E, assim, agora passou. Agora, olhar para frente. E tentar sempre se curar. Tentar tirar as partes positivas de toda essa experiência. Para você não repetir os mesmos erros. E poder aconselhar aqueles que estão do seu lado. Servir de exemplo, ter sabedoria, ter discernimento. E usar tudo isso ao seu favor. Para você cuidar de si, se conhecer. Vem acessar a Mentoria O Despertar do Borboleto. O link está na descrição. A gente fala muitos assuntos interessantes. Onde você vai ter uma conexão consigo mesma. Onde você vai fazer vários exercícios para você desbloquear traumas. Aprender a perdoar. Entender como você pode mudar a sua forma de ver e ouvir o outro. Então, acessa. Está no link da descrição. E acesse o meu site para me mandar a sua história. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.